Tomás que me tenta, que consiga evitar Coração mente, que deixou de te amar Quem cala, consente, deixou o silêncio falar Naturalmente, eu me deixo levar Juro só te roubar um minuto Nem precisas despir teu sorriso Favor, cora esse bem, dima fé, não Que aqui ninguém já não vou ver, que duvim Life foi sana, com si vestido bom bello Corpo da pia, sentido fila com voo Mas se volteu até chanlí No aguento, no aguento Ui 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 u Inchalá, Inchalá Não t'as esperado por votar Mas tudo e a tempo Só por me estima The love is not always the same No one to blame Nibou poder falar No life for sana Você vestido por me Como por apiando Sentido fila com o bom Só de imaginar que te beijo Só assim me vejo Ooooooh Uy, uyo, uyo Legenda Adriana Zanotto